Ô padre, mas quando o senhor fala do amor do Pai Eterno, dessa equipe maravilhosa, o amor do Pai Eterno que o mundo precisa conhecer, aí a gente lembra do reitor do Santuário Basílica, do Divino Pai Eterno? Nosso querido padre Marco Aurélio. Ele está no segundo encontro internacional de reitores. E sabe o que ele fez? Gravou um recado pra gente que a gente vai ver junto agora. Vamos ver junto. Vamos ver junto. Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, querido filho, querida filha do Divino Pai Eterno. Estou neste momento na Basílica de São Pedro, em Roma, celebrando o segundo encontro internacional dos reitores. Um momento muito importante que nos faz celebrar a oração. Santuário, casa de oração é o tema deste encontro. Aqui reitores de mais de 40 países do mundo se encontrando para celebrar a fraternidade, o amor, o caminho tão especial que todos os santuários do mundo são chamados a celebrar. A nossa vocação é para a fraternidade. Este é o tema que, de fato, o Papa Francisco nos chama a celebrar. Caminhos de esperança, viver da fraternidade e o amor. Neste dia especial, ontem, nós celebrávamos aqui um caminho de encontro de fraternidade, celebrando a oração de intercessão, um momento tão especial, todos somos chamados a rezar uns pelos outros, e o santuário como este lugar especial que reza pelo mundo e para as pessoas. O lugar do encontro, o lugar da intimidade com o Divino Pai Eterno. E também o santuário como lugar da acolhida e da despedida. Acolhemos romeiros, peregrinos de todo o Brasil, e celebramos este caminho de fé no encontro com Jesus, porque o santuário promove este encontro com Jesus. É a palavra anunciada, é a palavra de vida e de esperança. Por isso, continue ligado aí. Logo, logo, mais notícias enviarei para você, aqui neste santuário, nesta basílica tão especial para nós e para o mundo inteiro. Que Deus te abençoe.